Olá, assista hoje no TVL Notícias. Reunião pública discute condições estruturais de investimento no Samai. Escolas de esconde de Toné e Quintino Bocaiúva são reformadas. Curso de enfermagem prepara novas lideranças. Lumenau, quinta-feira, 27 de março de 2014. TVL Notícias está começando. Integrantes da Comissão Especial da Câmara de Vereadores que acompanham o projeto de industrialização do lixo aqui em Blumenau se reuniram ontem para definir detalhes das visitas que o grupo vai fazer nas câmaras da região da Anvi. A intenção é apresentar a proposta de criação da usina de biometanização que basicamente vai queimar o lixo para transformá-lo em eletricidade ou gás natural. No dia 10 de abril, uma audiência pública irá debater o assunto aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. O plenário do Legislativo recebe até maio o curso de lideranças na área de enfermagem. A formação de lideranças em enfermagem contempla estudantes e profissionais da área. O curso está sendo oferecido em diferentes regiões do Estado. Em Blumenau, acontece a terceira edição com aulas e palestras no plenário da Câmara de Vereadores. Ao todo, são nove encontros. A proposta é que a gente discuta temas de interesse da nossa profissão para que isso possa modificar a prática dos nossos profissionais não só na defesa dos direitos à saúde, na defesa do seu exercício de cidadania mas que isso possa transformar as relações desse profissional com os usuários e com a sociedade como um todo. Então, é um curso voltado para o profissional, mas abordando nele, desenvolvendo nesse profissional técnicas para que ele consiga modificar a realidade social onde ele está inserido. Entre os temas apresentados estão Saúde como Direito da Cidadania O Cenário Constitucional Gestão e Lideranças em Saúde, Enfermagem e SUS O objetivo maior é mostrar para os participantes do curso qual é o papel dos três poderes, qual é a importância e o que influencia na vida da enfermagem isso. Junto com esse papel, a gente começa a falar também das lutas da enfermagem quais são as grandes lutas da enfermagem hoje como que está acontecendo, o que a gente está fazendo para que melhore a qualidade da assistência e a segurança ao paciente e também o cuidado que o próprio profissional tem com a sua profissão com as suas questões da profissão. O curso de formação conta com a parceria do Conselho Regional e a Associação Brasileira de Enfermagem. A ideia é desenvolver nos estudantes e profissionais competências de lideranças em enfermagem. Nós firmamos uma parceria junto com o SENAC para ampliar, fazer cursos de atualização para os profissionais de enfermagem em cursos gratuitos que os profissionais poderão ter acesso em breve e serão informados pelos seus e-mails pessoais cadastrados no Conselho. Essa é uma questão fundamental porque diz respeito à segurança do paciente que é atendido por nós. Mas é importante que para prestar uma assistência de qualidade você tem que ter, além de profissionais qualificados para prestar essa assistência tem que ser garantido o número suficiente de profissionais. E essa é a realidade que a gente identifica que é uma realidade que precisa realmente de investimentos. Hoje faltam trabalhadores de enfermagem nas estruturas de saúde nas instituições de saúde como um todo. O vereador Odemar Becker destacou melhorias no abastecimento de água no bairro Velha Grande. Disse que os moradores agora poderão contar com mais três reservatórios que serão construídos naquela região. Odemar Becker ainda comentou que o novo secretário de Serviços Urbanos dará agilidade à solução dos problemas nas ruas como buracos e tubulações rompidas. E pediu organização e atenção das equipes que fazem a roçada do mato que cresce rapidamente. Você vai ver depois do intervalo. Reunião pública discute condições estruturais de investimento no Samai. Escolas Esconde de Toné e Quintino Bocaiúva são reformadas. Instante Sol, TVL Notícias, volta já. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. O vereador Jefferson Fores disse que está aguardando o requerimento que pede a instalação de uma CPI para investigar o uso do dinheiro arrecadado em multas pelo CETERB. O parlamentar garantiu que é a favor da criação da CPI e irá assinar o documento. Jefferson Fores ainda criticou o atendimento na saúde pública em Blumenau ao ler uma carta de uma usuária do AG da Itopava Central. A moradora teria esperado mais de uma hora para tomar uma injeção por causa da falta de uma maca. Duas escolas da rede municipal de Blumenau passam por obras de reforma. As obras de recuperação do telhado, forro e rede elétrica nas escolas Quintino Bocaiuva, no bairro Texto Salto e Visconde de Toné, na Itopava Central, começaram nesta semana. A assinatura das ordens de serviço para o início dos trabalhos foi acompanhada de perto por vereadores. Os parlamentares vinham cobrando da Prefeitura melhorias nas duas escolas da rede municipal. Na escola Quintino Bocaiuva, as obras acontecem na parte antiga do prédio. Uma área de aproximadamente mil metros quadrados está sendo recuperada. É muito importante essa obra para os alunos, para os professores que vão deixar de correr risco lá, até porque eles corriam risco iminente com o telhado, com a fiação elétrica, escorri águas pelas luminárias, enchi o chão, tinha que tirar as crianças no colo e dentro da sala de aula. Então, primeiramente, pela segurança, essa obra traz uma segurança muito grande para os alunos e para os professores. Durante o andamento da obra, parte dos alunos foi realocada para espaços alugados pela Prefeitura. O valor da reforma na escola Quintino Bocaiuva é de R$ 538 mil. Esperamos que, a curto prazo possível, nós possamos ter condições de que os alunos lá possam sofrer novamente das instalações, até porque contempla esses recursos, telhado, o foro e também toda a rede elétrica. Na escola Visconde de Toné, as obras também devem durar 90 dias. Pelo menos este é o prazo estabelecido no contrato entre Prefeitura e a empresa responsável pelos serviços. O investimento é de R$ 682 mil. Toda escola, que tem cerca de 2.400 metros quadrados, terá telhado, forro e parte elétrica reformados. Esta obra é muito importante, a assinatura da ordem de serviço. Não dá para mensurar aqui a importância para a comunidade, para os alunos, para a APP, para os servidores da escola Visconde de Toné. Eu quero agradecer já de antemão o prefeito municipal, secretária de educação, porque tão rapidamente deliberaram esta importante melhoria para a nossa escola. Uma escola que tem uma história, em torno de 900 alunos estudando naquele educandário e realmente vamos continuar acompanhando e fiscalizando aquela obra. Mais de 80% das meninas entre 11 e 13 anos já tomaram a vacina contra o HPV aqui em Blumenau. Desde o início da campanha, em 10 de março, 5.786 jovens foram imunizadas. O número representa 82% do total da faixa etária. Com isso, a cidade já alcançou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. O vírus HPV é uma das principais causas do câncer de colo de útero, segundo o tipo de tumor que mais atinge as mulheres, superado apenas pelo câncer de mama. Já estão abertas as inscrições para mais uma caminhada. O evento já está na 17ª edição e no dia do passeio, os participantes poderão caminhar com o seu animal de estimação por cerca de 3 quilômetros ali na região, nas imediações do Parque Vila Germânica. A caminhada aqui de Blumenau acontece no dia 13 de abril e os donos dos cães podem fazer a inscrição de graça até o dia 10 de abril por este e-mail. Reunião pública na Câmara de Vereadores discute problemas de falta de água e situação financeira do Samai. O Samai projeta investir 50 milhões de reais até o final do ano de 2016. Foi o que afirmou o presidente do Samai, Valdair Matias, durante a reunião pública, atendendo o requerimento do vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nats. O encontro, que teve o objetivo de discutir e esclarecer as condições que se encontra a autarquia municipal, aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores. Com isso, então, a comunidade blumenauense vai conhecer o plano realmente de ação, que é um projeto de 8 milhões, que nós já estamos executando, mais 24 milhões que já foram garantidos pelo Ministério das Cidades e que a gente espera assinar esse contrato até junho. Entre os principais projetos anunciados na reunião a serem executados estão a expansão de 25 quilômetros de rede em 17 bairros da cidade, com a colocação de tubulação com maior diâmetro nas principais ruas, o aumento da capacidade de captação e tratamento da ETA II, de 850 para 1.200 litros por segundo, abastecendo 75% da cidade, e a construção de seis novos tanques de reservação nos bairros. O vereador e autor da proposição, Ivan Nats, cobrou, além de melhores estruturas, mais transparência por parte da autarquia. Nós temos sentido, a cada dia, um blackout e um sistema de fornecimento de água no nosso município. Também nós temos observado constantes falas a respeito de investimentos futuros na rede de expansão de água do nosso município também. Agora, nós não podemos acreditar só nas palavras, precisamos acreditar na prática, precisamos investigar, precisamos ver isso com bastante profundidade. Vereadores participaram da reunião pública e enalteceram a importância do encontro para prestação de contas por parte do Samai referente à falta de água na cidade. O atual governo pegou o Samai num verdadeiro colapso, mas tem muito investimento a ser feito, muito a mostrar à comunidade. Eu penso que essa reunião pública vem num bom momento, já que vários vereadores têm reivindicado o melhor fornecimento de água potável aos moradores de Blumenau. A comunidade precisa saber as ações do Executivo e, para isso, nós estamos muito tranquilos que o presidente do Samai possa nos dar todas as explicações necessárias. O presidente do Samai está muito tranquilo, sabendo das suas responsabilidades e é isso. A falta de água está inexplicável no município. Então, chegou o momento que a Câmara de Vereadores tem que pressionar o Executivo, pressionar a autarquia, que é o Samai, para resolver o problema da vez por todas. Não é porque agora o clima está ameno, que não está faltando água, que nós vamos ficar quietos e deixar a situação como está. O CEDUP Herman Ehring está completando 35 anos de atividades aqui em Blumenau. Ontem, durante todo o dia, a banda do 23º Batalhão de Infantaria se apresentou nas dependências da instituição. O CEDUP, que já foi chamado de CIS, oferece cursos técnicos de qualificação e ensino médio. Em 35 anos, a unidade já formou mais de 13 mil e 500 profissionais. No sábado, agora pela manhã, a instituição vai oferecer serviços gratuitos de saúde nas escadarias da Catedral. Está confirmado para os dias 23 e 24 de maio a décima edição do Festival Universitário da Canção, Cultura e Arte, o FUCA. O evento reúne bandas universitárias no setor 3 da Vila Germânica. 20 músicas serão selecionadas para serem apresentadas nos dias de evento e as três primeiras receberão premiações. Neste ano, FUCA integra as comemorações dos 50 anos da FURB. Vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo para esta quinta-feira e também para os próximos dias. Você sabia que o Dr. Blumenau escreveu uma carta aos familiares lá na Alemanha sobre as impressões do Rio Itajaí Assu? Dizia Dr. Blumenau, o rio é profundo, corre mansamente, as terras nas suas margens são as melhores da província. Pela primeira vez, via a Grande Cachoeira, hoje a região lá do bairro Salto. Dr. Blumenau falava ainda, as rochas são negras e lisas como se fossem polidas. Dizem que a força do rio é tamanha que grossos troncos de cedro que descem pela cachoeira se despedaçam. A instalação de moinhos só é possível com muito custo e trabalho, pois com a chuva o nível do rio sobe muito, chegando às vezes a se elevar até 24 pés em três dias. Foram trechos da carta do Dr. Blumenau sobre as impressões do Rio Itajaí. A nossa programação completa com todas as exibições de todos os programas está no site da Câmara de Vereadores. Por hoje é isso, TVL Notícias desta quinta-feira está ficando por aqui. Não esquece que hoje à tarde, às três horas, a gente mostra ao vivo para você a sessão ordinária dos parlamentares direto do plenário. A reprise você pode acompanhar às nove e meia da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Boa quinta para você e até a nossa próxima edição. Até lá!